Este homem, que ele deu a vida, ele foi envenenado. O caso aconteceu em Bela Vista de Goiás, pra onde nós vamos agora, diretamente com Jaqueline Mendonça. Jaque, o programa é seu. Informação de última hora, hein? A delegacia vai divulgar o rosto, a imagem dessa suspeita, porque a segundo familiares, o seu José Maria, ela teria envenenado um outro parceiro, uma outra pessoa aí do passado dela, e agora a polícia vai investigar por quê? Foi encontrado com ela duas carteiras de identidade. A situação vai complicando ainda mais pro lado da Sueli, porque além de ser a principal suspeita aí de ter envenenado o ex-marido, também há a suspeita de que tenha envenenado outro homem e também tinha duas carteiras de identidade. A delegada responsável pelo caso está aqui conosco e vai falar com a gente agora sobre essa situação. Boa noite, primeiramente parabéns aí pela resposta à população de Bela Vista de Goiás. E a gente quer saber, ela então é suspeita de mais casos? Sim, os familiares me trouxeram essa novidade, informaram que ela teria tentado envenenar o seu ex-marido, motivo pelo qual ela não pode ter contato com os filhos que ela tem em comum com essa pessoa. E essas identidades? Seria em virtude de três casamentos que ela já teve. Nos três casamentos ela alterou o seu sobrenome. Então até que a gente apure todas essas situações, a gente está divulgando a foto, porque ela pode ter cometido esse tipo de crime contra outras pessoas. O que ela contou pra vocês quando você decidiu prendê-la? Ela veio com uma versão que ele teria se suicidado e encenado tudo pra culpá-la pelo homicídio. Entender que não foi isso? Não foi isso. Porque nós localizamos um vidrinho de veneno na porta da residência, então vamos supor que a vítima tenha se suicidado. Ele não teria tempo de jogar o potinho na porta da casa dele. E a perícia também verificou que tinha veneno na caixa de gordura da residência. E ela dormiu fora, né? Diz que dormiu na cantina de uma igreja. Sim, ela dormiu fora e falou, eu acho que ela quis formar um álibi pra ela. E aí ela foi presa? Ela foi presa em flagrante. E tá aqui na delegacia? Tá aqui na delegacia, nós estamos finalizando a prisão em flagrante. Pois é, é uma história muito complexa, mas aqui ó, o casal herói é esses dois aqui, viu Branquinho? Esses dois são os heróis, são os vizinhos. As últimas pessoas a falarem aí com o senhor José Maria, o senhor Jesuíno, tá contando aqui pra gente. Fizeram questão de vir aqui na delegacia. Oi, Branquinho. É, só antes deles aí, só um pouquinho, eu quero saber se essa informação, informação muito importante que você trouxe agora aqui, você, doutora Magda, delegada que tá acompanhando esse caso, que tá investigando, que ela pode ter cometido mais outros, pelo menos mais um, outro homicídio parecido com esse. A gente tá vendo imagem dela de costas. A delegada falou que tem uma foto. Se tiver, já peço que pegue essa foto, nos envie, se essa foto for ser divulgada, né, pra posterior aí, pra no momento de investigação, saber se tem mais vítimas. E nisso, a legislação, ela é clara. Pra saber se tem mais vítimas numa investigação, a divulgação da imagem pode ser feita. Aí eu já peço que nos envie essa foto. E eu queria que você perguntasse pra doutora Magda o seguinte, esse caso que ela pode ter aí passado, ter feito algo da mesma forma, cometido um crime da mesma forma, foi em Bela Vista? Foi no estado de Goiás? Ou foi em outro lugar? Eles têm essa informação? Essa suspeita aí do primeiro relacionamento, foi aqui mesmo em Bela Vista? Foi aqui em Goiás? Foi em Brasília. Motivo pelo qual nós precisamos de tempo pra apurar essa situação. Pois é, mas aí então vocês agora vão investigar os dois casos? Não, essa não seria minha atribuição. Só vou levantar pra ver se existe essa hipótese realmente, pra fundamentar inclusive o meu inquérito. Mais alguma pergunta pra doutora, o Branquinho? A imagem, ela já repassou pra gente divulgar? Ela disse que a imagem vai ser divulgada? Vai, vai mandar agora há pouco pra mim, eu já encaminho pra vocês. Eu já passei meu contato pra ela, já ela manda pra gente, a gente vai colocar a imagem da Sueli aí, a principal suspeita de ter matado o Sr. José Maria, a pessoa com quem ela era casada e já estavam separados. Segundo esse casal aqui, há três meses a vida do Sr. José Maria virou um inferno, foi isso? Boa noite, Sr. Jesuíno. Boa noite, justamente. Durante esses três meses foi só briga que a gente escutava, ela maltratando ele todo dia, e só tinha suzeio quando ele tava trabalhando, só. Mas chegou lá, era só o problema. E horas antes de tudo isso acontecer, na noite anterior, ele foi à casa de vocês e contou o que pro senhor? Ele falou, eu pedi pra ele arrumar um celular pra mim, que tava todo desmantelado, né, ele foi lá, arrumou. E aí ele me mostrou, vou, irmão Jesuíno, o negócio já tá melhorando, tá só roxo, o lugar que eu tinha machucado. A pancada que ele levou dela. E aí ele pegou e falou pra mim que, ó, eu tô com medo que a mulher me pegou dormindo uma hora e me matou, porque eu durmo muito, porque eu trabalho demais da conta, né, e aí eu durmo muito, é que a mulher tá falando muito perigosa. Falou desse jeito. E aí pegou e falou, nós vamos embora descansar. Desse jeito. A esposa do Sr. Jesuíno também tá aqui, pra senhora ele disse a mesma coisa. Que se acontecesse alguma coisa com ele? O Jesus tinha muita coisa pra falar. Por si dele. Era. É, que ele falou pra nós. Que é pra avisar a família toda. E você falou pra nós, irmão Zé, ontem, quando ele foi lá tomar o café. E aí a senhora aconselhou ele a procurar a polícia. E eu falei, irmão Zé, quando ele foi, mostrou o negócio no rosto, que eu falei, irmão Zé, você tinha que denunciar essa mulher, que ela é muito perigosa, ela tem coragem de te matar. Aí ela saiu ontem, por volta de seis, sete horas da noite da casa? Foi, ela saiu sete horas. E voltou mais tarde? Foi mais tarde, foi pra cidade, depois ali pras nove, meia, dez horas, retornou. Aí nós não viu a saída mais. E ela chegando, ela guardou a moto lá dentro, e a moto lá dentro. E aí, na saída dela de a pé, nós não vimos, porque aí eu já tinha fechado a porta. E ele já tava deitado. E ele sempre dormia com a luz acesa. E ontem? Toda vida com a luz acesa. E ontem? E ontem tá tudo apagado. Tudo apagado? Tudo. E detalhe, ela chega, a porta tá fechada, e ela já fala que ele tá morto lá dentro? A porta só tinha um pedacinho assim aberto, ó. Aí ela contou a grita e aada. Ela já gritou, gritou, e eu, ô pra cá, socorro, que o céu tá morto aqui. Não, e detalhe, cadê? Chama aí uma filha pra falar com a gente de novo ao vivo aqui. Uma filha dele disse que ela ligou pra família, já dizendo, olha, eu não fiz nada, eu sou inocente. E aí a família tentando entender o que tava acontecendo, e ela o tempo todo se defendendo, falando que não. Ó, tá aqui as filhas chegando aqui. Essa aqui é uma das filhas deles, são quatro filhas. Elas moram em Brasília, veio correndo. Por telefone você entendeu que ele tinha alguma coisa muito errada, e não só o envenenamento natural. Sim, de início, até então eu tava em choque, né, quando eu fiquei sabendo da notícia. E aí ela conversou comigo o tempo todo se defendendo. Logo depois, a minha irmã, depois de mim, ela foi tentar falar com ela, e ela fazia a mesma coisa. O tempo inteiro se defendendo. Tipo assim, eu não tava falando, você envenenou meu pai? Não. Eu só tava, me explica, ele tá com pulsação, o coração dele tá batendo, o que que tá acontecendo? Ai, não, mas eu não fiz o que, o seu pai, não sei o que, o gente tá, mas e aí, como é que ele tá? Não, porque eu e o seu pai, não sei o que, não sei o que, tá, mas e como é que ele tá? Aí eu não entendi, ela tava fazendo isso o tempo todo, e foi a mesma coisa com a minha irmã. E vem cá, parece que ela fez tudo isso por causa da casa, que ela queria metade, metade da moto também? Pois é, lá nessa casa, ela abriu uma igreja lá também, né? Que é a igreja que ela inventou lá de fazer, que ela se denominou pastora. E aí, lá é esse espaço que ela abriu pra igreja. Eu acredito, assim, e eu tento acreditar que ela queria esse espaço pra continuar essa igreja dela, né? Essa igreja que ela inventou. Ela queria a moto também? Queria, ela queria tudo, ela queria... As coisas da casa, os móveis da casa são meus. Eu morei um tempo sozinha antes, e aí, quando eu fui e voltei, parei de morar, hoje eu sou casada, eu dei pro meu pai a cama, geladeira, algumas coisas assim. E ela queria as coisas, aí meu pai brigou, eu não vou te dar as coisas. Você sabia que eles brigavam sempre? Sabia, meu pai me falava que ela gritava demais, que os vizinhos não aguentavam, que ela era muito brigona, ela era muito chata, e meu pai era apaixonado nela. Isso é o que me lembra. Quanto tempo eles ficaram juntos? Eu não consigo, acho que dois anos, um ano, dois anos. Foi pouco tempo, três anos. A família tá toda aqui, todo mundo indignado. E aí, o que que acontece? Tem quanto? Mais de anos. Tem uns dois anos que eles estavam juntos, infelizmente acabou de maneira trágica, a família tá toda aqui, inclusive a ex-esposa dele, que é a mãe dessas moças, também está aqui, todo mundo indignado com o que aconteceu, e você não tem dúvida. Eu não tenho dúvida, eu quero justiça e eu quero que isso aconteça. E Deus abençoe que isso vai acontecer. Branquinho? Jaque, só fazendo uma montagem aqui da cronologia dos fatos, tem muitas informações fortíssimas que você tá trazendo aí. Você falou com a delegada, falou com os vizinhos, que são peças chaves, testemunhas chaves, nesse caso, e também com a filha, né? Já leve aí o nosso conforto, o nosso abraço, os nossos pesares à família. E aí, pergunte à delegada, por favor, se vai ser feito um exame pericial ou se foi feito pra saber a hora morte, o momento em que ele morreu. Porque se ela organizou dessa forma, se ela o envenenou ontem à noite, por exemplo, e foi dormir fora e montou a cena toda, aí tá mais do que claro, né? Vai ser feita alguma perícia no sentido de se levantar essa informação, a informação da hora morte? Já foi feita a perícia pra saber a hora morte? A perícia foi realizada hoje, a gente não tem o resultado e a filha, quero até complementar aqui, a filha pediu justiça. Eu posso garantir que a justiça já foi feita, porque o flagrante tá muito bem documentado, fundamentado. Agora é só vir o laudo cadavérico, a perícia que vai complementar todas as oitivas das testemunhas e eu tenho absoluta certeza que o juiz também vai entender por que ela responde à presa. E a gente aguarda por isso mesmo, né, Branquinho? Jaqueline, volta daqui a pouco. Muito obrigado, Jaqueline. Foram informações valiosas sobre esse caso. Nós vamos acompanhar essa história, uma história estarecedora, um homem envenenado, que estava em processo de separação e aí a informação que chega é que a mulher pode ter feito algo similar, ter envenenado também um companheiro lá no Distrito Federal, lá em Brasília.